Dia 24 de dezembro, o menino nasceu. Nasceu para mudar toda a história da humanidade. Nasceu para salvar a mim e a você. Aí você vai perguntar, salvar de quê? Salvar da morte, da condenação, do inferno. Ele veio, viveu entre nós, andou com os pecadores, foi julgado, condenado, sem ter feito crime algum. Não morreu porque ele venceu a morte. Tanto que ao terceiro dia ele ressuscita, mesmo tendo sido crucificado. A cruz era algo muito pessoal. Só os marginais bandidos iam para ela. No entanto, colocaram Jesus lá. Jesus foi muito mais do que nós pudemos supor. Sem ele, nós não teríamos a nossa ligação com Deus. Por isso, no dia de hoje, dia de Natal, eu quero agradecer a Jesus por tudo, desejar a ele um feliz aniversário e dizer muito obrigado. Sem ele, nada seria possível. Nós não teríamos acesso a Deus. Se você acha que isso é pouca coisa, é porque você não tem noção do que seria a condenação no inferno, passar a eternidade sofrendo. E ele simplesmente nos libertou disso. Por isso hoje, toda a minha homenagem, toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Jesus Cristo, o meu, o teu, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos.